Ninguém trata com a alma que o Sérgio trata as pessoas. Vagabundos que não foram trabalhar, porque só pode ser vagabundo o médico que não vai trabalhar? Fogo negro abrigado! O salário de um bombeiro militar do Rio de Janeiro, de um soldado, não é o pior salário do Brasil. Um grupo de vândalos irresponsáveis, esses 440 vândalos, agindo contra o próprio patrimônio da instituição de uma maneira irresponsável, intolerável, abominável. Fogo negro abrigado! Eu quero aumento pro bombeiro e professor! Olha Cabral! Seu ditadão! Eu quero aumento pro bombeiro e professor! Olha Cabral! Seu ditadão! Eu quero aumento pro bombeiro e professor! Olha Cabral! Seu ditadão! 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 Seu ditadão!